Era uma vez uma menina que gostava de contar, contar e contar. Olá, hoje vamos contar uma história que aconteceu há mais de 100 anos atrás, em uma região que era habitada por imigrantes muito religiosos e conservadores. Alguns imigrantes religiosos achavam que o povo cigano tinha pacto com o demônio, o que não é real. Um certo dia, apareceu uma caravana de ciganos naquele lugar. Então, dias depois, alguns homens preconceituosos colocaram fogo no acampamento dos ciganos, baterem alguns e perseguiram uma princesa cigana que acabou sendo morta com um tiro. Os ciganos ficaram com ódio e lançaram uma praga, que dizia que naquela curva haveria muitos acidentes e vários iriam morrer naquele local. Quando a BR-116 foi construída naquele mesmo local em que a cigana foi morta, muitos veículos começaram a ver o fantasma dela, que passeava na estrada. Mais precisamente, na curva em que a jovem cigana foi assassinada. A presença dos índios no território brasileiro é de cerca de 12 mil anos anterior ao processo de ocupação estabelecido pelos colonizadores, que chegaram no território onde é o atual Brasil. Segundo estimativas de alguns documentos feitos na atualidade, a população indígena brasileira variava entre 3 e 5 milhões de habitantes indígenas. Nesta vasta população, havia a presença de etnias de diferentes filiações linguísticas, entre as quais podem se citar os panos, caribes, tupi-guaranis, gês e outros. Em pleno século XXI, a grande maioria dos brasileiros ignora a imensa diversidade de povos indígenas que vivem no país. Estima-se que na época da chegada dos europeus fossem mais de mil povos, somando entre 2 a 4 milhões de pessoas. Atualmente, encontramos no território brasileiro 254 povos, falantes de mais de 150 línguas diferentes. Os povos indígenas correspondem aproximadamente a 0,47% da população total do país. A maior parte dessa população distribui-se por milhares de aldeias, situadas no interior de 713 terras indígenas, de norte a sul do território nacional. E você, gostou da lenda de hoje? Eu espero que sim, pois foi feita com muito carinho para você ir de casa. E se você quer ver a sua lenda preferida ser retratada aqui no nosso programa, é só enviar a sua sugestão para link nas histórias, arrobahotmail.com ou ligar para o telefone aí no vídeo. Um hiper mega beijo para você! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho